Atraso na entrega das renovações do título de residência, a lentidão no processo, a falta de informatização, porque parece que não funciona nada. Nós estamos a organizar um protesto com cerca de 250 pessoas que participam de um grupo de WhatsApp. Muitas delas não estão aqui porque têm medo de algum tipo de represália, se é que existe algum tipo de prejuízo a mais que pode ser causado pela falta de respostas da AIMA. Estou em Portugal há quase seis anos. A minha renovação foi feita em novembro do ano passado. Entretanto, até hoje, não tenho os documentos. Já estou cá há mais de cinco anos e tenho dois filhos portugueses. Eu sou da Vila Rússia. Tenho trabalho, estou do direito, tenho, sempre tenho renovado a residência no tempo. E agora tenho atraso. Renovei como sempre, entreguei documentos, já estou há mais de cinco meses na espera. E sempre foi sem atraso, é a primeira vez que aconteceu. As pessoas que estão renovando agora, com menos de 20 dias, conseguem a entrega do título de residência. E aqueles que renovaram no ano passado não têm sequer uma resposta, continuem em análise ainda. Precisa ter agilidade e queremos o nosso título. Vários imigrantes a perder as casas, vários imigrantes a perder trabalho e nenhuma resposta efetiva da AIMA. Muitas pessoas já perderam o médico de família, a conta bancária do meu esposo vai ser encerrada, entre outras coisas. Preciso de documento já. O pai dos filhos trabalha na Suíça. Eu estou aqui presa com filhos. Os filhos não podem ver o pai, não conseguem sair. E só por falta de um documento. Eu posso até fazer aqui uma comparação. Na altura que era o CEF, cada delegação do CEF tinha um e-mail. Nós conseguimos até uma certa comunicação. Hoje temos um e-mail geral para a AIMA e que não se consegue resposta. Porque é o único e-mail para toda a gente. Fica praticamente impossível. O IRN também não responde aos e-mails, não responde a cartas, não responde a nada. O que nós percebemos é que a AIMA está parada nos processos. 15 dias atrás, houve sim uma agilidade, mas ainda muito tímida. Nós precisamos de facto de mais pessoal para trabalhar. Hoje nós somos surpreendidos com a informação que 100 trabalhadores querem sair da AIMA. Nós precisamos de mais informatização. E precisamos sim do apoio do IRN, que é o que consta na lei que o IRN iria apoiar a AIMA. E isso não está a acontecer. Estamos aqui para ver se conseguimos alguma solução com relação a esse problema. Liberaram as senhas, entretanto estamos à espera para ver se tem alguma resposta. Mas até o momento a resposta é, está em análise, tem que aguardar. A questão é que nós precisamos realmente do título de residência. Então é muita, muitas pessoas sendo prejudicadas. Eu acredito que a medida mais efetiva seria mais pessoal. Os advogados do apoio judiciário seriam uma ótima ideia para apoiar na triagem. As associações de imigrantes também. O apoio do IRN, por que não? Porque o IRN tem uma grande estrutura em todo o país. Essas seriam as soluções. Mas infelizmente, nós não percebemos qual a intenção da AIMA. A AIMA só está a reforçar a máfia das empresas que exploram os trabalhadores. Seja no arrendamento, seja no emprego escravo. Isso que está a acontecer. A AIMA está a reforçar essa máfia. É essencial fazer uma estrutura de missão que possa dar resposta a todas as pendências que existem na AIMA. Há milhares de imigrantes que estão à espera de uma resposta, que desesperam pela ausência de uma resposta. E é importante resolver isto agora. Não deixar estas pessoas neste desespero e neste limbo. E nós temos insistido. É por isso também que vamos ouvir a AIMA no Parlamento. E hoje estamos aqui solidários com estes imigrantes a chamar a atenção para a necessidade de reforçar o pessoal, reforçar a informatização e criar esta estrutura de missão extraordinária para resolver as pendências na AIMA.